Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão, amores? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Já deixa a troca aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e me segue no Instagram, que é PriscilaToya23. Vou desinterrompendo esse vídeo aqui por uns segundinhos, só pra falar pra vocês que esse vídeo tá bem atrasado, gente. Eu gravei esse vídeo quando eu tava com 19 semanas e hoje, que eu vou postar esse vídeo pra vocês, eu estou com 23 semanas e um dia, entendeu? Eu só não sei se vai sair hoje, que é domingo, ou amanhã segunda, tá? Mas provavelmente um desses dois dias aí vai sair. Então, 23 semanas e um dia, tá? Dia 13 de dezembro, e eu gravei esse vídeo faz um mês atrás, gente. Mas teve tanta coisa acontecendo, tanta... Nossa, gente, sério, que aí eu tava passando hoje os vídeos aqui do meu celular, e eu vi que a gente tinha gravado, a gente montando o berço e tudo mais. Aí eu falei, meu Deus, deixa eu editar logo e já postar esse vídeo logo, porque eu tinha até esquecido tanta coisa na minha cabeça, que vocês sabem como que é, né? Mas já estamos com 23 semanas e um dia, tá? Hoje, dia 13 de dezembro. E tô editando esse vídeo pra vocês, pra postar logo e soltar logo esse vídeo, pelo menos o berço já tá aqui e tal, tudo mais, tá bom? Muita coisa mudou e vocês vão ver aí, tá bom? Então acompanhem esse vídeo aí, amor, espero muito que vocês gostem. Ó, amores, e a barriguinha tá assim, ó, deste tamanho, tá bem grandona já, ó. Ai, gente, e agora sabemos que é a nossa princesinha Isabela, né? Quando a gente gravou montando o berço, a gente não sabia ainda que era uma menina. Agora a gente já sabe que é, né? Vocês acompanharam aí. E é isso, amores. Amores, hoje, agora já é 8 horas da noite, quase 8 horas da noite. E é o que nós vamos fazer hoje, quer dizer, o que eu vou fazer hoje, né? E vocês vão me acompanhar aí. Eu vou, gente, tirar tudo isso daqui, porque, gente, sério, não liguem a bagunça, porque, tipo, vida real, sabe, gente? Então, tipo, tá muito bagunçado. Roupa jogada, sabe, tudo mais, então não liguem, olha só, vou mostrar pra vocês. Olha isso. Tá uma bagunçona, vou virar câmera. Ó, gente, como vocês sabem, esse aqui é uma penteadeira que eu tinha feito de papelão, né? E aí esse espelho era deitado aqui com essas luzes, só que eu tirei o espelho daqui e coloquei na parede e deixei essa... esse negócio aqui. Mas o que acontece? Já tá todo velho, todo quebrado, todo estragado. Então, vou fazer o quê? Vou tirar isso daqui, porque o berço do bebê vai ficar aqui, entendeu? Então, eu vou tirar tudo daí, tudo que tem dentro das gavetas, eu vou tirar. Vou guardar tudo em outro lugar dentro do guarda-roupa, tá? Eu vou tirar esse negócio daqui. Tirar tudo daqui, gente. Eu vou dar uma limpeza geral nesse cantinho aqui, que tá uma bela de uma bagunça, né, queridas? Então, bora lá. Bom, gente, tá ficando assim, ó. Já tirei tudo que tem aqui em cima. Dentro das gavetas também já tirei tudo. Como vocês sabem, eu não terminei. Então, nem compensa deixar aqui mesmo. Então, tudo que tinha dentro das gavetas, eu tirei tudo. Agora, eu vou tirar o tapete, tirar essas coisinhas daqui, tirar as malas e tal. Tirar tudo daqui. Bom, gente, tá ficando assim. Eu já tirei os tapetes daqui. Agora, eu vou ter que arrumar um lugar pra ficar esse aparelhinho aqui da internet, né? E esses fios, né? Ai, gente, eu não sei o que eu faço. Mas, primeiramente, eu vou tirar isso daqui pra mim conseguir barrer o chão e passar um paninho. Gente, desmontei aqui, tirei aquela tábua que tava em cima. Aí, agora, eu vou deixar isso daqui no canto e depois eu vejo o que eu faço. Aí, vou tirar todos os fios, enrolar e vou passar paninho no chão. Esses fioszão aí, agora que tem que dar um jeito, né? Mas o quarto tá mais ou menos assim, ó. Olha essa bagunçona. A gente tá muito bagunçado. Meu Deus, não fez a hora de limpar tudo. Mas, ó, tá assim. Já consegui tirar bastante coisa, ó. Agora, eu vou dar uma limpezinha aqui. Ai, meu Deus, já tô vendo o quarto ser liberado pro nosso bebê. Amores, olha só como é fácil passar pano no chão com aquele rodo mágico de esponja. Esse daqui, ó, que eu mostrei pra vocês que a gente comprou. Olha só o que eu vou fazer. Peguei aqui um copo de água. Vou jogar aqui, gente. Vou jogar aqui o copo de água. E vou colocar também um pouquinho de desinfetante. Agora, é só eu passar o rodo mágico aqui, que já vai limpar e secar toda a água, gente. E depois é só eu torcer, né, com a alavanca aqui. E prontinho. O chão tá limpo, seco, rápido, prático e fácil. Muito bom mesmo. Gente, agora eu tô aqui no ralo do banheiro, aqui tá o ralo. E vou puxar a alavanca aqui pra vocês verem a água que sai, ó. Assim não tá pingando nada de água. E aí quando eu puxo a alavanca, tá vendo? Ele torce tudinho. Não tem trabalho nenhum, 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 nenhum. Aí eu sempre gosto de passar, tá vendo que ele fica sujo? A sujeira gruda tudo nele. Eu sempre gosto de jogar uma água e torcer de novo com a alavanca pra ele ficar limpinho e eu guardar ele limpinho e secinho. Gente, olha isso que maravilha. Só esses fios que estragou tudo, né? Depois eu vejo com o André se dá pra gente fazer alguma coisa com esses fios. E esses fios aqui, gente. Porque, ai, é muito chato o fio, gente. Misericórdia. A gente tem que comprar algum coisinho que põe assim e vem seguindo, né, os fios. Tipo um caninho, esqueci o nome daquilo. Mas enfim, ó, ficou assim. Já passei o paninho, tudo arrumadinho, limpinho. Gente, amei, amei, amei. Tirei a penteadeira dali, né, ó. Tá aqui. A gente tirou todas as coisas daqui, não tem mais nada aqui. Então, tipo, esse espaço tá livre. Parece ser um espaço pequeno, mas quando você olha pessoalmente assim, não é espaço pequeno, gente. Cabe certinho ali as coisas. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai montar o berço, gente. Que tá aqui dentro. Aqui dentro tá o trocador, o chiqueirinho, essas coisas todas. E o berço também tá aqui. E o colchão tá aqui. E a gente já vai montar o berço. Muitas pessoas vão falar, nossa, mas tá muito cedo pra montar o berço. Gente, nós já vamos montar o quê? Você encontrou o quê? O berço? O colchão tá aqui. Não, o colchão. Ah, o colchão ali. É, eu falei, eu mostrei o colchão ali e o berço tá aqui. Então, aí, tipo assim, gente, a gente já quer montar, entendeu? A gente já quer montar, a gente já quer ver o berço montadinho. Então, bora lá, a gente vai tirar daqui de dentro primeiro. E bora montar, que a gente tá muito ansioso. Então, a gente quer montar, a gente vai montar. Aproveita que a gente tá com a maior ansiedade do mundo, então bora lá, gente. Gente, se tiver que virar, pode virar. Se precisar virar, ó, todas as coisinhas aqui do berço. Ai, meu Deus, gente. Mas é claro que depois, tipo, aqui, gente, nessa parede aqui vai papel de parede e tal. Mas aí, depois a gente vai colocar. Essa cortina vai sair daqui e tal. O espelho vai sair daqui. Muitas coisas pra se fazer ainda, mas a gente já vai montar o berço e deixar aqui. O tapete, eu coloquei aqui, ó, tirei o tapete daqui da cama, sabe? Coloquei o tapete aqui, ó. Faltou só um pedacinho pra cobrir tudo. Tá vendo? Pra ficar bem certinho, mas depois eu mostro certinho pra vocês. Agora a gente vai ver aqui como é que faz e já volto. Ó, ó, gente, vai ficar assim, ó. Então, tipo, aqui vai ser o lado do nosso quarto. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E ali vai ser a parte do quarto do bebê, entendeu? Aí a gente coloca o tapete pra ser a divisão, entendeu? Aí, tipo, ó, as portas do guarda-roupa do bebê. Ali vai ficar o cestinho pra roupa suja. Um lixinho, alguma coisa assim. Vai tirar essa cortina daqui. Pôr papel de parede. Tirar o espelho. Tipo, a TV mais pra cá, né? O tapete a gente vai deixar aqui. Só faltou esse pedaço. Tudo que tem ali a gente vai tirar também. Só faltou um pedaço mesmo, mas tá ótimo, assim. O berço vai ficar aqui, né? Com o musqueteiro e tal. A cômoda ali ou a cômoda aqui. A gente vai ver certinho. E vai ficar mais ou menos assim, gente, ó. Aí esse vai ser o quartinho do bebê. E vai ficar mais ou menos assim, gente. E vai ficar mais ou menos assim. E vai ficar mais ou menos assim. E vai ficar mais ou menos assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha onde o André se enfiou Pra poder colocar uma pecinha Só pra ele colocar uma pecinha Colocou? Coloquei, só apertar O que que ele não faz pelo bebê, né? Você vê Tá enroscando aí, mas velho Falta só da perna, tá segurando aqui embaixo Falta só da moça Tá bom, não é que tá mudando, né? Não, apertar muito, não Tô tentando espanhar Olha, segura aí pra mim e sair Como foi lá embaixo, amor? Pequeno Olha só O outro passando na frente Colocar o colchãozinho Ai, gente, olha que coisa mais fofa Tá prontinho, ó Que lindo E essa grade aqui É grade regulável Então, tipo, ela Ela desce Quer ver? Não sei como Puxa um pouquinho pra cima E vai pro lado Isso Devagar, né, amor? Pelo amor de Deus Ó, gente Aí fica assim também Tá vendo? Que lindo Agora só vem, amor Ai, que fofo, gente Amei Ela vai ficar aqui mesmo Só que a gente vai ter que tirar essa tomada daí, né? Essas coisas Tem muita coisa pra fazer ainda O tapete, ó Deu certinho O espelho vai sair dali Ai, ficou tão fofo Vai ser TV de parede Vai ser TV de parede Vamos circle pra outra E, gente Bem hoje É o dia que estamos fazendo 19 semanas Olha só como está a barriguinha Estamos fazendo 19 semanas hoje Ó A barriga já tá bem grandinha Já estamos quase na metade da gestação já Chega a semana que vem 20 semanas já estamos na metade já da gestação Tá bem grandinha Olha isso, que fofinha Não, é que grande Você percebe que é uma criança pequenininha Vai que a criança vai crescer, né, amor? O que você achou? Gostou? Pronto, eu vou começar a dormir agora Já comeu na parte de baixo É, eu já tava lá deitado na parte de baixo, né? É, eu já tava lá deitado na parte de baixo E aí E aí E aí E aí É, eu já tava lá deitado na parte de baixo